Os minutos do Atlético Paranaense nesse campeonato, jogou todos os jogos, não saiu nenhuma vez E apesar de ser zagueiro, também não recebeu nenhum cartão amarelo até agora, Rogério Aí o Arrascaeta, na linha de fundo, no cruzamento, toque de cabeça GOOOOOOOL Marinho estreante Sabia não? O Marinho também de fazer gol 2 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético Paranaense Jogaram o Arrascaeta, recebeu da esquerda, fez o cruzamento O peixinho do Marinho, mandando pra área Cruzeiro 2, Atlético Paranaense, 0 Na marca de 28 minutos Aí o Marinho Não é homem só dos palavrões, não Ele fala e faz Cruzeiro 2 a 0 Estreia, Marinho Olha o carro Olha o carro Que bonito Eita Na cara, só só Solta Solta Vai, vai, vai Ele foi só, tá no rosto do Marinho Olha o Marinho Olha o que ele saiu Olha aí Mais uma vez Sabia não? Marinho, chata de jogar Mata-se Olha como ele domina bonito Olha o toque do Marinho Foi só matar O Marinho Estreia pelo Cruzeiro Imagina a estreia assim tomou Importante é o resultado, né A equipe buscou o tempo inteiro Criou bastante Merecimento A nossa equipe mereceu o resultado Jogamos o tempo inteiro em cima do adversário E é bom voltar a vencer Cruzeiro é grande A gente tem que voltar a vencer no lugar Por causa da nossa equipe lá em cima O torcedor grita no seu nome O nome da sua estreia Dá pra imaginar tanto carinho assim É importante, né A gente sabe que o torcedor Ele fica desconfiando Muitas vezes o jogador que chega não tem tanto nome Né Mas Meu futebol é esse Né Vou trabalhar pra me dedicar bastante Pro professor Wanderlei Né Que me deu bastante confiança Né Me indicou pra cá Então eu quero fazer meu trabalho Se dedicando Que a torcida aos poucos venha me conhecer Tá certo Muito obrigado Marinho